Música Bola em jogo pra você ligado na Globo Chapecoense Recebeu Boa, boa, foi abusado e competente Vai arriscar o chute Vai ganhar escanteio É uma oportunidade dessa bola aérea Cabeçou É uma discussão, o gol é perdidíssimo É o relaxamento da facilidade E muito se repete esse tipo de jogada Sai tocando curto Bateu pro gol Cabeçou Chapecoense Virou o jogo Toca a bola Bateu pro gol É uma discussão, o gol é perdidíssimo É um relaxamento da facilidade E muito se repete esse tipo de jogada E me lança assim Mais abertura Pra um espaço muito mais livre aqui pra jogar Troca a bola Bateu pro gol Bateu GOOOOOOOL GOL 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 da Chapecoense É um jogador muito mais quantidade do que qualidade É um jogador muito mais aplicado na parte tática Só para dar mais emoção E se continuar assim faz mais Porque existe uma fragilidade absurda E uma diferença muito grande entre as duas equipes Lance perigoso, botou na frente Não tem problema para fazer o corte Tenta achar o caminho para chegar à área Tenta organizar o lance Troca a bola Posição agora normal, ele entrou na área Sai tocando curto Tenta achar o caminho para chegar à área Tenta achar o caminho para chegar à área Tenta achar o caminho para chegar à área E perceba pela reação da torcida Na medida em que começa a tocar muito a bola Que o torcedor considera um toque lento Sem objetividade Vem uma chiadeira Na hora que acelera, a torcida sobe o jogo Vem uma chiadeira 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 Valeu! 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 Paquenso! Paquenso! Caquenso! Caquenso! Aplausos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri